Música Na cidade de Deus não haverá noite Ninguém vai necessitar ou desejar repouso Na nova terra não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus Ninguém vai cansar também de oferecer louvor ao Criador Sempre sentiremos a frescura da manhã E sempre estaremos longe do final dessa atmosfera de manhã eterna Os salvos não vão necessitar de lâmpada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus é a luz A luz do sol será superada por um brilho que não é ofuscante Esse brilho é muito maior que o fulgor do sol ao meio-dia A glória de Deus e do Corteiro inunda a Santa Cidade com luz imperecível Os remidos andarão na glória de um dia eterno Sem precisar do sol natural Com o passar do tempo Os anos da eternidade vão trazer mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo Assim como o conhecimento é progressivo Também o amor, a reverência e a felicidade vão aumentar Quanto mais aprenderem os homens acerca de Deus Mais vão admirar o caráter do Criador Quando Jesus revelar as riquezas da redenção E os estupendos feitos de toda a história do grande conflito entre o bem e o mal A vida dos resgatados vai vibrar com mais perforosa devoção Com mais arrebatadora alegria Os salvos vão tocar arpas de ouro Milhares de milhares e milhões de milhões de vozes Vão se unir para aumentar o potente coro de louvor E ouvi toda criatura que está no céu E na terra E debaixo da terra E tudo que vive no mar Dizendo Ao que está sentado sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas ações de graças E honra E glória E poder Para todos sempre O grande conflito terminou Pecado e pecadores não mais existem O universo inteiro está purificado Uma única palpitação de harmonioso júbilo Vibra por toda a vasta criação Daquele que tudo criou E os salvos são mecs de louvor E amanham vida E amor E amor E amor E amor E amor E Deus é amor E amor E amor Obrigado.